Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar cumpre dizer que manda a prudência, especialmente em direito penal, que as alterações legislativas se não façam a reboque e a quente de casos concretos e pressão mediática. Senhoras e senhores deputados, sempre haverá decisões menos corretas, contudo esta Assembleia da República não pode nem deve ser um corretor judiciário. Os crimes sexuais, senhoras e senhores deputados, são crimes que merecem o nosso firme repúdio porque são atentatórios da liberdade e autodeterminação sexual e afetam a integridade psicológica das suas vítimas que, sabemos, são na sua maioria mulheres, configurando assim uma gravíssima forma de violação de género. E por isso eu quero reafirmar aqui o contínuo empenhamento político do grupo parlamentar do PSD no combate a todas as formas de violência, em especial a violência contra as mulheres, pela condição de serem mulheres. E posto isto, pretendem os autores com estas iniciativas legislativas a substituição da expressão utilizada na tipificação dos crimes de coação e violação, ou seja, a substituição de, por meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente, ou posto na impossibilidade de resistir, pela expressão sem consentimento, por forma, também dizem os autores, a acomodar todas as situações em que a prática sexual não obteve violência, violência, ameaça grave, mas não foi devidamente consentida. E, senhoras e senhores deputados, tal alteração, nós compreendemos os fundamentos que estão subjacentes a esta alteração, mas esta alteração implica um grande alargamento da previsão objetiva dos atuais tipos de crime de coação sexual e violação. Estamos, senhoras e senhores deputados, a retirar elementos objetivos na definição de crime, acrescentando-lhe subjetividade, particularmente em direito penal, onde vigora, como os senhores deputados saberão, o princípio da tipicidade em que os comportamentos que constituem crime devem ser o mais objetivos e determinados possíveis. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós mantemos a reserva, já a expressa aqui em 2015, quando discutimos aqui este mesmo tema e que tem a ver com a introdução de um conceito indeterminado, como o é o não consentimento, que tememos ser gerador de dificuldades interpretativas e de aplicação de lei ao que acreschem dificuldades preparatórias. E no que diz respeito à natureza pública destes crimes, também temos fundadas reservas, senhoras deputadas. São crimes que se inscrevem na esfera da intimidade de cada um. São crimes exatamente porque o valor jurídico que se quer proteger é a liberdade e a autodeterminação sexual e é justamente a liberdade que se visa ao cautelar que fica comprometida ao permitir-se que um terceiro apresente caixa mesmo contra a vontade da vítima. Senhoras e senhores deputados, para terminar, as situações de sexo sem consentimento já podem ser subsumidas na lei no 164 nº 2 e não é justo de todo dizer, não é justo com a Assembleia da República dizer que Portugal não cumpre a Convenção de Istambul, porque esse artigo foi deliberadamente alterado aqui em 2015 por forma a acomodar todas as situações de sexo sem consentimento no 164 nº 2. Disse-se, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.